Olá, sou o Filipe, sou uma beachcomber, recolho e coleciono o lixo das praias. Há muito plástico no mar. Muitas vezes as pessoas deitam o lixo para o chão ou para as sanitas. Com o vento, o lixo do chão vai voando até ao mar. No mar também se produz oxigênio. Eu sou o Marmel. O plástico atrapalha-me a mim e a todos os animais do mar. Eu sou o Compalinha. Não acredito que me deixaram no mar. Sozinho. As pessoas desperdiçam muito. Enquanto a natureza faz uma casca, nós tirámo-la e substituímo-a por plástico. Os plásticos vão para o mar e depois os animais mairinhos comem e morrem. Algumas das soluções. Reciclar, dividindo os vários tipos de plástico. Sempre que possível, não utilizar plástico, substituir o plástico e recusar produtos com muitas embalagens. Adeus!